O que eles acharam nos celulares desses agentes? Fotos, combinações? O que tinha lá? Eles encontraram imagens de documentos com o mapeamento das cidades ali no Nordeste, onde Lula no primeiro turno teve mais de 75% dos votos. Por que é importante essa imagem? Vamos lembrar que o Silvio Neivaschi e também o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que era o responsável pela PRF durante o governo Bolsonaro, eles disseram que uma funcionária do Ministério da Justiça realmente fez esse mapeamento, mas nós nem utilizamos esse mapeamento. Não, o mapeamento foi parar nos celulares de agentes da Polícia Rodoviária Federal. O importante então que você está revelando aqui no Conexão é que houve um policiamento, uma fiscalização direcionada. Exatamente, que estavam lá nos celulares esse mapeamento para mostrar, olha, são essas as cidades onde vocês devem intensificar a blitz. Diga, Leilani. Estou impressionada, Valdo, porque mostra um planejamento nessa operação, né? Exatamente. E aí, Dani, com isso, eles conseguiram a prova para pedir a prisão de Silvio Neivaschi. Perfeito, então esse é um ponto importante. Desculpa te interromper de novo. É porque é a pergunta que todo mundo está fazendo a investigação nesse momento e já te devolvo. É a questão da prova de que aquilo foi direcionado. Exatamente. E também encontraram mensagens de conversa sobre uma reunião. Reunião que o Silvio Ney desmente que tem existido, mas lá, Dani, Leilani e Camília, está lá registrado que houve uma reunião da cúpula da Polícia Rodoviária Federal, determinando, o que está lá nos relatórios da PF, determinando um policiamento direcionado no Nordeste, nas cidades onde Lula teve mais de 75% dos votos no primeiro turno na região Nordeste. Ou seja, tudo aquilo que Anderson Torres negava, que Silvio Neivaschi cansou de negar e mentir na CPI na CPI dos atos golpistas, encontraram. Agora foi encontrada a documentação. E aí